Olá pessoal, você gosta de física? E física quântica? E teoria da relatividade, você gosta? Hoje o top line da ciência moderna é ir para a fronteira do conhecimento humano. Hoje os grandes cientistas estão já falando em outros universos, outras dimensões da realidade e óbvio, muita gente já está falando, cientistas mesmo, sobre a espiritualidade e a física. Eu, todos vocês me conhecem, eu sou um físico, minha especialização foi em astrofísica e cosmologia, que trata exatamente dessas questões do cosmos, das galáxias, das estrelas, da natureza intrínseca, da matéria, das estrelas, dos atos, então para isso a gente tinha que estudar física quântica em profundidade e tínhamos que estudar a teoria da cosmologia, a teoria de Einstein, toda essa questão da relatividade. Então, para isso eu escrevi um livro, depois dos meus estudos, chamado Física Quântica e Espiritualidade. Então, tem alguns físicos que já estão trabalhando nesta ponte entre ciência e espiritualidade. E a física quântica, ela abre algumas portas para a gente poder estar realmente discutindo essa questão de onde matematicamente, cientificamente, a gente pode abrir a porta para a espiritualidade. Então, eu já realizei vários cursos ensinando as pessoas, desde a física básica até a física quântica e aonde está a ponte entre física quântica e espiritualidade. E nós temos um curso especial com 21 aulas, olha, são 21 aulas, tem uma apostila que acompanha também esse curso e você pode comprar, adquirir ele e assistir a hora que você quiser e estudar em casa para entender o top line da física moderna. Aonde está realmente essa ideia da vibração, da mecânica quântica e o que significa tudo isso. Então, se você gosta de ciência, gosta de física e quer fazer essa ponte com a espiritualidade, tem este curso que está disponível em nosso site, o nosso site é laérciofonseca.com.br, Espaço Caminho da Luz, e você vai estar aprendendo as fronteiras do conhecimento humano dentro da física moderna. Ok? Então, feito o convite, espero você lá. Namastê. Namastê.